E aí galera que é o Mito Crate, sejam bem-vindos ao Mito TV e trazendo mais um capítulo da saga do Resident, agora sim, 3,5, acertei 100% a nota desse lixo aí, e meus amigos, não parece verdade, mas é, vão ser 5 vídeos no total pra falar de uma temporada da série, de tanta merda que teve nesses episódios, e eu precisei fazer 5 vídeos, cara, vai ter o final ainda, dessa vez eu assisti o 5 e o 6, né, o 5 e o 6, e eu já tenho muitas coisas pra falar aqui também, como sempre, coisas absurdas, aberrações, e essa saga de vídeos meu vai ficar bom, porque vai ficar ali destrinchado todos os assuntos polêmicos que a série tem, e tudo de ruim que tem, e as blasfêmias aí, pra quem é fã de Resident. Isso aí não é Resident de maneira nenhuma, cara, e pelo amor de Deus. Então, quarto vídeo, eu vou deixar aqui no link, na descrição, os, é, no comentário fixado, né, que a galera não olha muita descrição, uma pena que tem tudo ali, do canal, mas no comentário fixado eu vou colocar ali o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, tá, então vocês vejam ali a saga completa de vídeos aqui, que é, cara, ficou muito bom esses vídeos aí, justamente por ser uma pessoa que gosta de Resident, entende do Resident, e está completamente decepcionado, assim como a grande maioria, né. Eu acredito que nem quem não conheça Resident não vai gostar disso aí, imagina começar a assistir Resident por essa série aí, cara. Imagina conhecer o universo do Resident por essa porcaria, então, é, imagina o cara que viu o filme, o, o, bem-vindos ao Recon City, e viu essa série aqui, só viu isso. Meu amigo, porra, tu não viu nada, meu irmão. Então, o quinto episódio, cara, ele foi de um saco tão grande, uma charopice tão grande, o episódio inteiro, as meninas, as duas irmãs gêmeas, elas ficaram na casa, por exemplo, o episódio inteiro, procurando e vasculhando, tipo, elas moram há muitos anos naquela casa ali, aparentemente, não dá pra saber quanto tempo elas moram, mas elas têm 14 anos pelo que a série fala, nessa etapa da antiguidade lá, e elas não conhecem nada dentro da casa, tipo, nada, é muito bizarro, elas nunca ter visto nada do que elas começaram a achar, e começaram a achar tudo de uma hora, assim, quando vem descobrir todos os segredos do Wesker. E que episódio chato, meu Deus do céu, cara, olha, meu Deus. Além de tudo, foi um episódio super parado, sem... Nossa, meu pai do céu. E aí, começa o episódio com essa cidadã insuportável, debochada, falando dos virgens do 4chan. 4chan é um... um fórum, aí, muita gente posta, tem muita fake news nesse 4chan aí, os caras forjam news ali. É tipo um Reddit versão psicopata, o 4chan. Mais ou menos assim, pra fazer vocês entenderem o que é o 4chan. E ela fala no iniciozinho o que estão fazendo pros virgens do 4chan. Eu lembro que eu disse, cara, que tara que essa série tem com pornografia, cara? Tipo, é... pornografia, é... eu acho que é uma das únicas coisas de jogo e de filme, de terror, que não tem como o cara incluir uma pornografia aqui no bagulho. Resident Evil, pra colocar uma pornografia, cenas de sexo e coisas assim, tá certo que não tem cenas de sexo, mas eles falam demais. É pornografia por torrent, não sei o que. Quem tá acompanhando a saga do canal aqui, tá ligado na quantidade de tonelada de merda. E tem mais ainda. Então, qual a tara com isso, cara? Lembra que eu falei que eles estavam fazendo, num vídeo anterior aí, não sei qual dos três, eu falei que eles estavam fazendo série pra virgão do Fortnite, eu falei, foi o segundo episódio, não lembro. E tá aí, ó, falaram dos virgens do 4chan. Então, é um bagulho que eu não consigo entender essa tara que eles têm por pornografia, não entendo. E aí, cara, eu tenho umas prints aqui novamente, né? Eu sei que vocês devem curtir muito essas minhas prints. O Wesker, cara, o Albert Wesker, ele fizeram a... Olha, eu não sei se não fizeram o pior, cara. Fizeram o pior do que fizeram com o Joel, do The Last of Us. O Joel, eles mudaram toda a aparência do personagem, o jeito intimidador, virou um véio fresco, o véio brocha aqui, não pergunta o nome de ninguém, vai no colo de todo mundo, não sabe quem é e não tá nem aí. Não é aquele véio brabão mesmo que tinha no primeiro The Last of Us. Nesse aí, cara, o Wesker, ele simplesmente não tem explicação. Teve um comentário no meu vídeo de react do trailer do Resident, que um cara fez um texto gigante, eu não sei se tá lá ainda, ele fez um trailer gigante, dizendo que a série era canônica, e o Wesker criou um clone na África, pegou a consciência dele e colocou no clone da África. Nossa, uma baboseira, que como ele tava na África, só tinha pessoa negra pra ele passar o corpo dele. Nossa, falou uma baboseira lá, inventou um textão. E aqui simplesmente o Wesker é negro. Ele é negro, mudaram o personagem. Não tem outra explicação. A não ser que nos dois últimos episódios tenha alguma revelação. e eu volto aqui, ó galera, eu errei no vídeo anterior, a explicação é tal. Mas o que eu vi até o momento, no episódio 5 e 6, o Wesker simplesmente foi mudado pra negro, o personagem. Ele não é mais o que o Wesker nunca foi. Porque temos ali, mostrou em 2005 o Wesker, porque eu já vou falar dessa cena no final do vídeo, e ele é negro, e no final do vídeo, vocês vão entender aí o que eles fizeram com o Wesker. Mas vamos lá, vamos continuar. O Wesker, cara, vocês estão ligados quem é o Wesker, né? Lembra que eu disse que eles fizeram pior do que fizeram com o Joel, né? O Wesker é um dos únicos caras que é implacável no Resident. O cara é foda, o cara é forte, ele tá sempre com aquele 38ão dele gigante, né? O cara usa arma pra caralho, o cara é... praticamente tem até poder o maluco, ele tem lá... Bom, quem conhece sabe, né? O maluco é quase um super-herói no bagulho, só que ele é como se fosse considerar um anti-herói, né? Ele é por ele, não tá nem aí pra defender ninguém. Ele tem os propósitos dele. Então, vocês viram o que eu falei, né? O cara é implacável, ele não nada intimida a ele, digamos assim. Ele peita todo mundo na série, todo mundo. Até o Chris no Resident 5, que ele tá gigante, parece um cavalo, ele peita o cara lá e... Bom, não vou dar spoiler também, né? E aí, cara, ele é intimidado por esses dois aqui, ó. Essa insuportável, que tá sempre com essa cara de cu, sempre com essa cara de cuzão, e esse magrinho aí, nem armado não tá, o Wesker se intimidou. Eles tão na porta pro Wesker não ir embora, aí o Wesker peidou. O Wesker que nós conhecemos, o Wesker, teria dado uma pirocada na cara dos dois, ao mesmo tempo e derrubado. Ou um soco no meio da cara, tinha derrubado, um soco aqui no meio e derrubava os dois. Esse é o Wesker que a gente conhece. E ele foi intimidado por essa careta. Olha as caretas, mano. Mano, qual o problema dessa mulher, cara? Eu não sei o porquê, mas ela faz de propósito essas caras. Parece que, eu acho que parece, não. Foi. O diretor disse pra ela, olha, seja a mais insuportável possível. E não tem lógica. Ela ser desse jeito não tem lógica, cara. Não tem, sabe, não se encaixa no que tá mostrando. Ah tá, ela é insuportável e deu. Não tem o porquê. Então vocês já entenderam, né? Rebaixaram o Wesker a um pau-mandado que não faz nada, que não, não... Faz nada. E foi intimidado por aqueles dois marreco ali. Sim, ele foi intimidado por aqueles dois marreco ali. Desarmado. Meu Deus do céu. E aí, as meninas estão na casa delas e estão procurando coisas. É... Decidem começar a procurar coisas pra descobrir o que o Wesker tá escondendo. Aí que vem uma das... Momentos que a gente vê que, pô, os caras quiseram cagar mesmo o Wesker. Quiseram destruir a imagem do maluco. Com todas as forças possíveis, né, cara? Eles encontram... Eu sei que vocês não vão acreditar, cara. As meninas, filha dele, encontram um livro... Deixa eu ver se tá aparecendo aqui a legenda. Ah, a legenda não apareceu na print. Elas encontram um livro, tá? Aqui tá a cara da toscona aí. Elas encontram um livro. E olha o conteúdo do livro. Aprendendo a namorar depois da idade. Não, cara. Não. Além de não... Além de ser intimidado por dois merda ali. O véio aprendendo a namorar depois do tempo. Um guia para amantes maduros. Dá pra acreditar num bagulho desse, cara? E elas ficam debochando. E a outra filha... A Jade? Ela fala... É, cara. Que nojo. Esse é o Wesker. Do Resident Evil. Esse é o Wesker. Esse é o Wesker. Que legal, né? Aí, pra completar, elas falam... Ah, o papai odeia armas. O Wesker odeia armas. Ai, meu Deus. Aí vocês vão entender, conforme o vídeo passar, o porquê de todas essas tranqueiras aí. O Wesker não gostar de armas e tal. E... Aí, meus amigos. Quando eles encontram uma... Um laboratório secreto do Wesker. Elas, né? Encontram. Uma delas falando qual... Ai, será que essa aqui é a caverna sexual do papai? Meu amigo, qual a tara com pornografia que essa indícia tem, cara? Olha, caverna sexual. Então, tipo assim. Vamos resumir o Wesker. Intimado por dois marrecos. Livro ensinando a namorar depois de véio. Odeia arma. E uma caverna sexual. Esse é o nível, cara. Do Wesker que a gente conhece. Esse é o nível do cara. Pra piorar, pra deixar o cara mais bosta ainda. Essa menina aqui pega uma bandeja. Uma bandejinha. Sabe aquelas bandejinhas que os caras pegam pra colocar bisturinho em cima? Pra fazer operação e tal. Aquela bandejinha. De metalzinho ali, de alumínio. Você sabe o que que é? Ela bate no Wesker e ele cai morto. Ela cai morto. Ele cai morto, cara. Com uma bandejadinha. E a paulada foi tão grande que eles conseguem amarrar ele numa cadeira. Ai, meu Deus. O Wesker é pai. De duas filhas de gêneros, de raças diferentes. Uma japonesa, uma negra. Ele é... Ele procura... Ele quer um livro de aprender a namorar depois de velho. Odeia armas. Caverna. Eu tenho que anotar aqui, porque tá ligado, né? Caverna sexual. Foi intimidado por aqueles dois lá. Apanha pras filhas. Uma bandeja com uma filha dessas derruba o Wesker. Cara, o Wesker, meu. É tão banal. Quem conhece os jogos e conhece o Wesker? Essas horas que não viu a série e tá ouvindo pela minha informação, devem estar se contorcendo de raiva aí no chat. Do... Do... Do chat ao vivo aqui. Inclusive, vou aproveitar essa oportunidade que deve ter mais pessoas na estreia. Eu quero muito agradecer ao José Roberto. É... Pelos seus cinco meses de membro. Ao Edu já tá um mês aí. Vitor Costa já tá um mês. E o Dom Henrique entrou ontem como membro. Eu agradeço demais. Ter virado membro aí. É... E vocês têm a opção de pedir um vídeo pra mim. De uma coisa que vocês queiram que eu faça. Vamos ver se eu consigo lembrar aqui, cara. O José pediu pra mim fazer um vídeo sobre o Demon Slayer Season 2. E eu fiz do filme junto. O Edu me pediu a saga do Pânico. Eu já fiz. O Vitor Costa me pediu o Bleach. Eu tô assistindo. Mas ele tá ligado que vai demorar. A Bleach é gigante. E o Dom Henrique, ele não pediu nada. Ele disse que só quer que eu continue fazendo os vídeos do Resident. Então, praticamente, esse foi o pedido dele. Que eu continuasse o Resident. E vocês que virarem membro aí também. Pode fazer um pedido pra mim. Pra... Pra... Fazer uma série. Um filme. Um anime. Qualquer coisa que vocês quiserem aí. Que seja... É... Desse... Desse universo, né? Então, agradeço muito. E... Quem quiser virar membro pra ajudar, eu vou agradecer demais. Então, aproveitei o momento aí de ápice do chat. Que é mais ou menos o que eu imagino. E vamos voltar aqui pro cagalhão. E aí... Deixa eu ver o que eu tenho salvo aqui. O... Lembra que eu falei que a Jade... Namorava... Tava de namorico com um menino lá. Que falou da pornografia e tal. Pois é... Aquele menino lá é filho... Dessa insuportável aqui. E essa insuportável aqui... Ela é casada com uma mulher. Lembra que eu falei, né? Ela tem uma esposa. Aí a ironia... Proposital... As meninas... Filha do Eskian... Também são filhas de duas mães. Elas falaram que nunca conheceram a mãe deles. A mãe delas. E tem uma foto lá das duas. Então são... Elas tem duas mães diferentes. Ele também tem duas mães diferentes. Tipo... Isso não é coincidência. Isso é forçação de barra. É empurrar uma agenda no teu rabo. Uma minoria no teu rabo. Pra tu aceitar na marra. Entendeu? Eu não tenho nada contra isso. A pessoa faz o que quiser da sua vida. Mas isso aí é colocar numa série de residentes. Uma série de terror. Uma série de apocalipse. De monstros. Demônios. E nós temos... Porque é nova, cara. Colocar isso de... Todo mundo tem duas mães nessa porra. Pai não existe. O pai que existe é o Esker. Banana. Um babão. O papai que existe é o Esker. Namoro da terceira idade. Ah... Mãe do... Caverna sexual. Ah... O que que é isso, cara? É... Esse é o pai da série. Esse é o pai que tem na série. E tem uma parte que essa cidadã insuportável pergunta pro Esker. Você é o espião? Ah, mano. Sério. Tem esse diálogo, cara. Esse é o nível de diálogo do bagulho. Você é o espião? Ah, sim. Ele vai dizer sim. Sou o espião. Tá aqui minha carteirinha. Espião. desde não sei quando. Ah... Ai, meu pai do céu. Aí, a Jade encontra a irmã dela lá no futuro. 2036. De 2022, parece que vai pra 2036. Eu não sei que a série é tão cu de cachorro que... Não sei. Mas parece que é 2036. Se passou 14 anos, parece. De uma série pra outra. Cara, olha o nível de conteúdo da série. A irmã dela é infectada e ela é descoberta que ela é imune ao vírus. Ela não acontece com esse efeito colateral. Só que ela encontra a irmã dela 10, 15 anos depois. E... Oh, você está viva. Meu Deus. Aí, elas começam a brigar. Ali, se desentender. E do nada, a irmã que está sumida, né? A japonesa. Ela revela que está morrendo. Aí, já virou do bem. Tipo, a briguinha ali, quando vê, já estão tudo de boa. É tipo assim, é um clichê. Estou nem aí que é clichê. Foda-se. Vamos botar aí. Os trouxas engolem. Aí, ela fala uma das coisas que quebra toda a série no meio. Bom, quer dizer, cada coisa quebra a série no meio, né? Mas eu nem sei mais em que pé que está a coisa, né? Isso aí já era pra ter cancelado no primeiro minuto de série. Né? Mas tá bom. Ela fala... Não, o vírus continua evoluindo. Eu tenho pouco tempo de vida. Ah, o vírus durou 15 anos. Aí, ela capturou a Jade, a mando dessa aqui, mas soltou a Jade, porque ela está morrendo e queria reencontrar a irmã uma vez antes de morrer. Ah, o vírus ficou 10, 15 anos mutacionando e ela sabe que vai morrer. Ah, legal. Que série de bosta. Que série de bosta. Agora vem mais uma enxurrada. A Jade pegou a cabeça daquela zumbi que grita lá, a rainha dos zumbis. Lembra que eu falei que ela tinha uma bolota no pescoço? Aquela bolota no pescoço é o que controlava os zumbis pelo cheiro. Inacreditável. Lembra que eu falei? Não tem lógica ela controlar os zumbis. Não tem atividade cerebral. Não, mas eles deram um jeito, cara. E a explicação é controlada pelo cheiro. Meu Deus, pelo cheiro, cara. Qual a lógica disso, meu irmão? Qual a lógica disso? Ela estava super longe dos zumbis, nem estivesse do lado, não era aceitável o cheiro. Porra, essa velha peida, hein, cara? Caralho, mano. E aí ela pega aquilo. Ela pega a glândula lá e consegue fazer um soro, um negócio que repele zumbis. Aí, na mentalidade dos caras da série, todo mundo vai colocar um perfume para afastar os zumbis. Essa é a solução para o mundo. Para convivermos com todos. De mão dada, talvez. Porque daí os zumbis não vão te enxergar como uma maldição, como um mal, alguma coisa assim como comida. E aí todo mundo usa o perfume do odor da velha podre e afasta os zumbis. Já pensou, cara? Essa é a ideia da Jade. Criar um soro para repelir zumbi. Ah, meu Deus. E ela usa um perfume? Perfume! Para repelir uma zumbi. Ela faz um teste lá. E aí, essa zumbi se escapa e mata uma grávida. Pronto. Não tinha mais polêmica, né? Mata uma grávida. Pronto. O que que lembra vocês disso aí? Matando uma grávida? O que que lembra vocês? Pois é. Pois é. E como se já não bastasse a tonelada de assuntos polêmicos, mataram uma grávida também. Tá certo? Trezentas pessoas num navio, num barco. Ela foi direto no pescoço da grávida. E navio? Lembra que eu falei que a filha dela ia no balé? O balé era dentro do navio. Me... Não, não, não. Não. Dentro do navio tem balé e teatro. Navio não é muito grande, não, cara. É um barco grandão. Sei lá como é que se chama o nome daquilo. É um barco aí de uns 100, 200 metros por aí. No máximo de comprimento. Não, 200 metros, não. Não sei, cara. 150 metros, não sei. Mas não é nosso Titanic. Aí tem lá dentro, tem teatro. Eles tiveram tempo pra fazer teatro. E eles vivem no meio do mar. E ela tava conversando com eles no meio do mar. Por chamada de vídeo. Lembra que eu falei antes? Tipo, a série, ela não consegue largar uma informação sem vir cagar ainda mais depois, né? E aí a filha dela, cara. Ela tem uma filha, né? A Jade. E ela é super dotada. Além da Jade ser foda, a filha dela é mais foda que ela. Ela é super inteligente e ela tem experiência de uma velha de 95 anos. Dito pela série. Não sou eu que tô inventando, cara. Ela faz balé. Ela toca piano. Ela é super dotada, super inteligente. A experiência de uma velha de 95 anos. É. É a filha da Jade, cara. Essa mulher tem um DNA picudo, hein, cara? Ai, marido. Ai, meus amigos. Eu tenho aqui uma print da zumbi que eu falei pra vocês. Que ela tenta fazer o repelimento lá. Olha a qualidade visual do zumbi. Parece aquele japonês, cara, do Chapolin. Tão ligado? Parece aquele japonês do Chapolin que eles batem o tambor na barriga dele lá. Olha isso aqui, cara. Olha a caracterização do zumbi. Meu, sem, sem, olha, sem condições, cara. Sem condições. É tudo feito nas coxas. Tudo feito assim, feito por fazer. E agora, deixa eu ver aqui. Agora eu tenho... A pior das coisas pra contar pra vocês. Que é sobre o Albert Wesker. Que eu disse que eu ia contar no final. Meus amigos. O Wesker, ele tem vários clones dele. Cada clone tem uma personalidade. Esses clones trabalham junto. Ai, meu Deus, cara. Ai, meu Deus, cara. Que merda, mano. Que merda, cara. E ai, quando termina o episódio, ele tá olhando esse... Um dos episódios que termina, ele tá olhando, cara. Olha a cara do Mané, que é outro clone do Wesker, cara. Olha a cara do Mané, mano. Caralho, ele tá até com o olho pintado, mano. Olha isso aqui, cara. Não tinha visto. Olha a cara do Manézão, olhando por um buraco onde o Wesker tá preso. E ai... Mostra. Olha a cara do Manézão, cara. Olha a cara do Manézão. Esse aqui é o clone do Weskerzão. Mano, vários clones trabalhando em harmonia. Eles brigam. Discutem. Mas todos eles obedecem esse cara aqui. Esse aqui... Mais conhecido como Bladezão. É o Weskerzãozão, cara. Olha esse bagulho, meu irmão Tem até o Wesker Blade no bagulho, cara Mano, isso aqui é o Blade, isso aqui não é o Wesker Me desculpem, cara Esse personagem não tem nada de Wesker A história não é de Wesker Como é que se diz? A personalidade não é de Wesker Eles mudaram tudo, mudaram a cor Mudaram a personalidade, mudaram tudo, cara E dividiram o Wesker verdadeiro em vários clones Tem esse aqui que é o Machão Fodão Aí tem lá, esse aqui é o Malvi, não sei o que ele faz Mas Malvi, mas mais ou menos já imagino Tem o Wesker Fodão, tem o Wesker O Wesker aqui, cadê a imagem dele aqui Temos o Wesker Bananão, né Temos ali o Bobão Temos o que obedece E eles chamam ele de Albi Tem um que é chamado de Albi Albi ou Eb Até isso, cara É Albi ou Eb Eu não sei, cara Tiveram uma séries de inspirações aí Em algum jogo, hein Não sei qual é, hein Então, galera Esse é meu outro capítulo Dessa merda de série aí Dessa porra Do Netflix aí Olha a cara do Manezão, cara Mano, olha esse aqui é o Wesker Caraca, que é isso, mano Clones de Wesker Que se conhecem e trabalham junto Caralho, que porra, meu irmão Que porra de série Agora o próximo vídeo Vai ser o final E ai, graças a Deus, cara Mas já virou meta Já deu completar Já pra trazer tudo aqui pra vocês Eu sofro, vendo? Sofro Mas vale a pena Vocês se divertem Eu ganho umas views E todo mundo fica sabendo Da verdade da série Destrinchada Acredito que eu vou ser o único canal Que eu vou fazer Completo Mostrando todos os cagalhões Que não tem medo De citar os assuntos aqui Porque eu não tenho Não tenho medo De citar os assuntos aqui E a galera aí Morre de medo De perder inscrito E tal E eu tô cagando andando Não gostou Sai fora Olha a cara do Manezão Mano, não dá pra acreditar Que isso aqui é o Wesker Um deles, né Um deles Tá, galera Eu fiquei, cara Do Wesker Pastelônico aqui Mano, olha isso aí, cara Então eu vou usar o momento Também pra agradecer De novo, tá Meus quatro membros aqui O Dom Henrique O Vitor Costa O Edu José Roberto Muito obrigado Por serem os únicos membros aí Do Mito TV Quem quiser apoiar aí Virando Membro Tem opção aí Na descrição E também é só aí Seja membro, tá Escrito bem abaixo do vídeo aí Quem quiser ajudar E tamo junto E é isso aí Falhou Tchau, tchau.